Grande parte dos seres vivos dependem da luz solar para sobreviver. A dermatologista Ana Cláudia explica que o sol é responsável por 80% da produção de vitamina D, também conhecida como calciferol, essencial para nossa saúde. A vitamina D é um hormônio que é produzido principalmente através da exposição solar, que é muito importante para a formação dos nossos ossos e para a fixação do cálcio nos ossos. O Brasil é um dos países com maior radiação solar do mundo. Mesmo assim, muitas pessoas têm deficiência de vitamina D. São unhas mais fracas, queda de cabelo, e isso é muito comumente relacionado à deficiência de vitamina D. Uma pesquisa do IBGE revelou um dado preocupante para a saúde dos brasileiros. A maioria da população tem carência da vitamina D, essencial para a absorção do cálcio e também para o sistema nervoso. Estudo recente da Universidade Federal de Pernambuco descobriu que, em algumas pessoas, a exposição ao sol não é suficiente para garantir a quantidade de vitamina D que o organismo precisa. Indivíduos que têm pele mais escura apresentaram alteração genética, pois diminuiu a formação da proteína que levaria a vitamina D da pele para o fígado. A pesquisa foi feita nos meses de dezembro e janeiro, período com maiores índices de incidência solar. Dos 284 idosos que participaram da análise, 66,5% estavam com deficiência da vitamina. Um segundo estudo, feito com 900 jovens com mais de 18 anos e também adultos, revelou que 45% deles apresentaram a mesma carência, apesar da exposição diária ao sol. É importante garantir o banho de sol pelo menos três vezes na semana. Kátia descobriu a deficiência do hormônio há aproximadamente cinco anos, quando fez um exame de rotina e, para suprir essa carência, faz o uso de suplementos. A fadiga diminuiu, aí o cabelo também parou de cair um pouco, bem melhor. Mas a boa notícia é que a alimentação pode ajudar a compensar a carência de vitamina D. Segundo a nutricionista, alguns alimentos são ricos no hormônio. A vitamina D é presente em cogumelos irradiados, a vitamina D2 e a vitamina D3, a gente precisa da exposição à luz solar. Os alimentos que também podem ser encontrados da vitamina D seriam alguns alimentos fortificados, como leite, derivados, iogurte, queijos e também cereais fortificados. Outro ponto para a gente levar em consideração também é que tem sido muito abordado, muito estudado que indivíduos com sobrepeso e obesidade têm uma maior deficiência de vitamina D. Então, a gente tem que ficar mais atento para esses pacientes, muitas vezes por causa da deficiência na ingestão de alimentos fonte dessa vitamina e também pela menor exposição à luz solar.